Fala Fiel, torcedor, olha como foi o discurso do Mano Menezes, técnico do Corinthians, no vestiário, antes e depois da vitória do Timão contra o Atlético Paranaense na Neo Química Arena, jogo do Campeonato Brasileiro. Presta atenção nos jogadores e você vai ver até o Romero, ao lado do Mano, reagindo ao que ele estava falando. Acompanha comigo o que falou o Mano Menezes no vestiário do Corinthians, Fiel, torcedor. Vamos fazer por merecer, mas vamos saber usar a circunstância do jogo, tá? Primeiro de tudo, primeiro, jogar, jogar melhor, jogar melhor com o adversário, tá? Repetir as coisas boas que fizemos, corrigir pequenas coisinhas lá, que vocês têm toda a capacidade e liberdade para fazer lá dentro, tá? Mas o principal é jogar, tá? Não vai cair no nosso fogo, nós vamos buscar, tá bom? Vamos respirar, vamos comemorar, comedidamente, porque é importante o resultado, foi muito importante, tá? Fomos a 40 pontos, então sai uma pressão extrema para aliviar um pouco, mas não relaxar. Nós não relaxamos, tá bem? Ser corintiano é bom, Betão? Demais. O que é 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 o que